o rapaziada beleza começando aqui mais um vídeo no canal e hoje rapaziada como seja são acostumado aí mano no canal olha né que a gente tá rapaziada quando acham nesse local que acontece mano é só na bomba né rapaziada então mano já vai deixando o like já se inscreve no canal ativa o sininho se não foi escrito aí beleza para não perder nenhum vídeo do canal esse rapaziada tamo aí caça verona naquele localzinho de sempre né mano a gente sempre grava aí quando é vídeo de som né só automotivo que aqui é um localzinho mais privado assim mais tranquilo pra gente poder tá escutando o nosso som poder gravar o nosso vídeo e tranquilo sem incomodar ninguém né rapaziada e tamanho daquele jeito né saber em tá aí ó como disco de costume né rapaziada aí tá na altura de rodagem ó rodando com ela agora pra vir pra cá e esse é rapaziada tava tá daquele jeito né não tá limpinha como eu queria o tempo também estranho então não acabei não lavando mas é bom que o branco não aparece muito né galera e é isso aí rapaziada o vídeo de hoje mano eu separei ali é umas músicas mano do dj nescau rapaziada não sei se vocês conhecem mas provavelmente conhece mano que o mano só faz música top mano é só funk remix né rapaziada faz com várias músicas na verdade é certo rapaziada então mano vai ser do dj nescau mano se vocês não conhecem vão conhecer agora vocês vão ver mano que essa música pancada mano no som da cerveja mesmo meu deus rapaziada botei lá em casa pra testar lá na garagem de casa antes de gravar aqui pra vocês e mano derrubou tudo lá na garagem rapaziada é só pancada vocês vão ver mano eu vou até colocar aí ó eu vou colocar agora mano uma palinha agora com a lona fechada aí pra vocês verem como que é rapaziada então mano já deixa o like aí no começo do vídeo em que esse vídeo vai ficar foda rapaziada então mano tô controlinha aqui já ó vou botar um pouquinho agora pra vocês verem é com a lona fechada e depois mano eu vou abrir a lona e daí a gente vamos começar aí é com as músicas do dj nescau beleza rapaziada só música top então vou botar um pouquinho pra vocês verem só para ter uma noção mano se liga ó ó ó ó ó ó ó ó O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Rapaziada, já tirei a lona, mano. Aí, se liga, mano. Aí, loninha aberta. Pra quem não conhece o som aí, chegou no canal agora, rapaziada. Esse é o nosso som da Saveira aí, ó. Tem 6 alto-falante, 6 hard power, 4 cornetadores tweeter. Tem 3 baterias de 180 amperes de caminhão. E aqui dentro, rapaziada, gente, tem lá, ó. Ó, 2 HD 3000 lá, pra tocar os graves ali, o som, né, o sub. É, tem a STDS 800, pra corneta e tweeter, fontezinha, processador. E aqui é a parte da suspensão. Aí temos um painerzinho, topzera. E esse aí, rapaziada, esse aí é o nosso som. Então, mano, bora que bora, voltar pra instalar esse som. E, mano, tem um alarme chato ali daquela empresa, ó. Não sei se foi por causa do som, mano, que disparou, sei lá. Só foi ligar o som, começou a tocar esse alarme chato aí. Então, desculpa aí pelo barulho do alarme. Mas quando o som estiver tocando, nem vai dar pra escutar, né, rapaziada. Então, bora. E aí O que é 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 o que Música 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 Música